Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje a gente tá aqui pra jogar a final da Copa do Mundo, é isso aí pessoal, a gente vai fazer um trabalho aqui de previsão, vamos dar uma de mandinar e vamos tentar adivinhar a final da Copa do Mundo. Vocês sabem que hoje, mais tarde aí, acontece a semifinal, né, já aconteceu a primeira, a França passou da Bélgica, mas a gente ainda tem hoje Croácia e Inglaterra aí pra rolar, jogo que eu acho que vai ser chato, mas o que a gente vai fazer aqui é tentar adivinhar quem passa hoje e já jogar a final da Copa do Mundo e eu vou apostar aqui na Croácia, é isso aí que vocês estão vendo, eu acho que da Croácia, eu quero ver a Croácia na final da Copa, Croácia e França, não sei se vai ser assim, né, A Inglaterra tá bem cagona nessa Copa, tá fazendo bastante gol de cabeça e tal, como é sempre a Inglaterra vem, então pode ser que passe a Inglaterra, mas eu vou apostar na Croácia e é isso que a gente vai fazer aqui, vamos jogar uma partida entre Croácia e França, eu vou pegar a Croácia porque eu sempre gosto de jogar com os mais fracos e porque se for essa final, minha torcida é pra Croácia, quero que a Croácia ganhe em cima da França, embora eu acho que seja difícil. Mas é isso aí, vamos lá, vamos tentar ganhar aqui da França, igual a gente tem feito nos outros vídeos, né, infelizmente o Brasil não foi, né, não deu, infelizmente o Brasil, né, caiu, que bosta, mas a gente ainda tem aqui, é, vamos torcer pra Croácia, é isso que eu tenho pra falar, tá aí, esse é o time mesmo, acho que não tem muito que eu mudar aqui não, é, só troquei ali o rebite, botei o hatite aqui pra frente, E é isso aí, vamos lá, vamos pro jogo, vamos tentar ganhar a final da Copa do Mundo aqui com a Croácia em cima da França. Tá aí, estamos aqui, estádio da final da Copa do Mundo, o Luznik Stadion, estamos aqui, é isso aí, em Moscou, show de bola, tá aí a bandeira, tudo bonitinho, a bola da Copa, não vai ser essa bola da final, né, só achei uma coisa, não sei se tem nos outros modos, mas só achei essa bola aqui pra botar, não tem outra bola pra botar da Copa, Achei meio falho isso aí, né, porque tem bola diferente, né, que nem agora que tá no mata-mata, é uma bola diferente, mas não é essa, né, tem uns detalhes em vermelho e tal, e não tem isso aqui no modo da Copa, né, é a EA, né, o que a gente vai esperar da EA, não dá pra gente esperar muita coisa boa. Mas vamos lá, vamos pro que interessa, é porradaria e bomba, vamos jogar, vamos tentar a vitória em cima da França com a nossa querida e bendita Croácia, bora lá. Ah, cuidado no Mbappé, opa, vai, ó, nossa, vai Perisic, vai Perisic, vai Perisic, vamos, 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 Perisic, opa, ficou no chão, opa, vai, vamos embora, vamos embora, vamos embora, toca no lado, isso, toca de volta, vamos Perisic, vai driblar, putz, Varane só parou, e roubou a bola, muito bem feito, Varane, seu bosta. Toca pro Giroud, Giroud para Kanté, Kanté vai passando, passa pro Giroud, Giroud para Griezmann, Griezmann para Mbappé, segurou, vai girar, vai perder a bola lá, não, correu pela filia de fundô, meu Deus, tomei o driblar, meu Deus, não deixa ele tocar, pega o Griezmann e tira daí, meu Deus, não. Que gol palhaço da porcaria, mano, olha isso, cara, bola sobrou, ninguém foi na bola, olha a bola sobrou pro Pogba, olha lá. Tá bom, né, tá bom, vamos, é, é gol de Fifa, né, mas tudo bem, vamos aceitar, 1x0. Olha lá, olha lá, lá vem o empate, hein, lá vem o empate, Modric, vai, que isso, Manduriquiti. Vamos lá, a gente ainda tá, tá dentro aqui, vamos tentar o empate, puxa pra dentro da área, é o Mbappé que tá te marcando, isso, ó a bola, Perisic, girou bem. Seis anos pra girar, parece uma britadeira. Olha só, vem alguém, ninguém vem pra tocar comigo a bola, vamos, boa Perisic, gira em cima desse pavar que é ruim pra caramba, boa Perisic, faz o gol, Perisic! Que tranquilidade! Coló! Perisic! Boa, falei que esse pavar era ruim, cola nele, dá o drible e bate. É, é, esse vai ser a nossa jogada, olha lá, ó, putz, na maior tranquilidade, pouco pra desistir, o Perisic bateu bem, hein, tirou bem do Lloris, 1x1, voltão pro jogo. Vamos lá, Croácia, vamos ser campeã! Vamos lá, ó lá, é a virada agora, hein, é a virada, que samba do Modric no titi pra fora, mano! Vamos lá, manda o kit, ó lá, é o gol agora, hein, é o gol agora, hein, é o gol agora, hein, é o gol agora, é o gol da virada, Rakitic! Rakitic, Rakitic do cabelo comprido, ele não usa esse cabelo faz uns dois anos, mas é assim ainda que tá no FIFA, e tá aí, Rakitic do cabelo comprido, que tabelinha com o Mandurikic! E tá lá dentro, tá lá dentro, é a virada Croácia campeã do mundo! É, vamos lá, vamos lá, Croácia, não podemos abaixar a cabeça, tomamos o gol, foi na cagada, foi na cagada não, foi um golaço, fizemos uma jogada individual e tal, vamos lá, a gente, eu acho que a gente já consegue fácil aqui ganhar da França, só temos que ficar mais cuidados, né, vamos cuidar um pouco mais. Vamos lá, boa, a tabela, ó o Rakitic, passa a Versalhe, vamos de volta no meio, boa bola, ó o Modric, que bola pro Pericite, bateu! Bate melhor, valeu, valeu, eu não vou reclamar desse lance, passou perto pra caramba, olha lá, nossa senhora, olha lá, ó a tabela, o Mandzukic, ih, ó o zagueiro bugando! E errou, mano, do que? Você viu o zagueiro, o Tite, fazendo a dança do Siri ali, cara? Que bugada horrorosa, mano, olha isso! EA Sports, it's in the game! Luzovic, soltou bem, ó o Pericite tá aqui no meio, não, não é esse drible, não é esse drible, é pra frente e pra trás, cara, o que que você deu esse drible, mano? Nada a ver, cara, meu, caraca, matou a minha jogada de ataque. Vamos lá, Rakitic, subiu bem aqui pro Modric, botou bem pro Pericite, vai bater, pegou Luzovic! Vamos lá, escantei o curto, escantei o curto. Boa! Vamos, Covacite! Ninguém vem no Covacite, então vai, Covacite, pegou Luzovic! O que? Ele não tinha dado tre... Já tinha dado tempo de acréscimo? Eu não precisei... Já tinha dado tempo de acréscimo? Com certeza, cara. Aí tá aí, Prorrogation! Prorrogation! É, Prorrogation! Vamos, Lation! Tentar ganhar o Titulation! Puta merdation! Meu Deus, olha a tabela, olha a tabela! Suba, gente! Era pra ter segurado essa bola, né? O Giroud de direita... Tranquilo! Então, vamos, Rakitic! Boa bola aqui pro Modricite! Cadê o cara no meio? Boa bola de novo aqui! Rakitic! Vamos! Modric! Vai lá! Vai, Modric! Vai, Modric! Soltou bem a bola! Não era aqui, mas bateu! Vai! Vira e faz o gol! O banheiro tava vendido! Ai, meu Deus! Segura agora! Segura agora! Boa! Versálico! Que travado, hein? Vamos, Modric! Que drible é esse? Vai fazer, hein, Modric! Vai fazer, hein, Modric! Vai fazer, hein, Modric! É só ir com calma! É só ir com calma! Corre pra câmera! Isso! Que final emocionante! Driblamos o Varane! Nossa Senhora! Cara, tá no lendário, cara! O que o Varane fez ali, mano? EA Sports! It's in the game! Ó lá! Ó a troca de passe! Maluca que a CPU arranjou! Subazic! Ó! Que isso! Que escanteio é esse? Que escanteio é esse da França? Que maluquice! Vamos! Se sair o gol daqui, eu vou falar que é cheat! Impedido! Impedido, hein, Mbappé! Seu bosta! Vamos lá! 15 minutos restantes para decidir o campeão do mundo! E por enquanto, é nóis! Por enquanto, é Croacia! Por enquanto, é... Modric! 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 Cuidou! Mbappé vindo aqui! Eles vão cruzar na área! Tranquilo! Tranquilo, vida! Isso! Tira daqui! Isso! Ó o Modric! Mandurikic! Abriu! Opa! Epa! Falta! Isso! Acabou o jogo! Opa! Opa! Não deu prazer! Vai ter! Opa! Opa! Vitória! Essa foi sofrida, hein? Difícil! Os outros vídeos aqui na JVL Games! Passei! Passei tranquilo! Passei tranquilo nos adversários! Esse aqui foi complicado! A França veio com tudo! E tá aí! Que final de Copa! Já pensou se é assim de verdade? Meu Deus! Vai ser muito louco! Vai ser emocionante! São 3x2 na prorrogação! Tenso! Tenso! Mas tá lá, mano! Tá lá! Conseguimos! E aqui, na JVL Games, Croácia campeã do mundo! Mas é isso aí, pessoal! Por hoje a gente vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Não esqueça de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação! Também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais! Se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aqui da JVL Games! E é isso aí! No mais eu vou ficando por aqui! Um abraço pra vocês! E também aquele maroto! Beijo, Croácia campeão do mundo! Tchau!